Primeiro, às vezes não sabemos que essas coisas estão a acontecer e depois as pessoas que nos cheguem vêm, olha, olha o outro aqui a fazer igual, quer dizer, até meio constrangedor, nós é que damos a cara, não é? Eu não sei se as pessoas vão pensar, olha, que bom produto, olha o produto que toda a gente está a falar e ninguém está já a reparar no produto, só está a falar do facto de toda a gente falar, quer dizer, isto tem que ser tudo pensado. Eu, ano passado, fui convidada para uma agência de criação de conteúdos em Hamburgo, que fazia a comunicação de uma marca muito grande para toda a Europa, que era tudo o que era digital a nível de marca, não a nível de personificação, de influenciadores. Eles faziam lá tudo, no estúdio, eles é que pensavam na estratégia, aquilo era uma coisa incrível e eles convidaram, fizeram como se fosse um team building, convidaram vários influenciadores de cada país para lá irem falar com os criadores de conteúdos, porque eles tinham de nos conhecer e convidaram uma influenciadora de cada país da Europa para dar o seu parecer e isto é uma luta mundial. Mas a pergunta era muito simples, quer dizer, quando uma marca está a pensar, olha, vamos fazer, por exemplo, vamos pôr no final do post 20 hashtags, vamos pôr e a pergunta é, a pergunta da pessoa que criou os hashtags, quando tu estás no Instagram, tu clicas nos hashtags e ela diz não, não. Então, achas que vão haver pessoas que vão carregarem cada hashtag de, por exemplo, skin care, skin beauty, skin glow, skin glow, quer dizer, porquê que não criamos dois ou três hashtags bons? Quer dizer, como é que continuam numa era em que já tudo evoluiu? A pergunta é, carregas em hashtags? Não. Carregas? Não, não, não. Então, peraí, porquê que andamos aqui a fazer hashtags? Para medir? Boa. Então, vamos criar bons hashtags que criem as... porque senão, quer dizer, se ninguém vai clicar no glow, até parece que de repente ninguém foi ao meu post, porque ninguém clicou naquele hashtag. E quando nós começamos a pensar, o que é que tu gostavas de ver no teu Instagram? A marca deste lado. Ah, eu gostava de ver coisas orgânicas, coisas naturais. Então, porquê que vocês impõem que o produto esteja na cara? E eles, ah, porque vende mais. Será que vende mais? Já tentaram fazer de forma diferente? E eles, quer dizer, estamos a falar, estamos em Hamburgo a falar com pessoas que nem sequer trabalham em Portugal, mas pelos vistos a dúvida é geral, que eles impõem uma coisa que eles próprios não fariam. Então, porquê que estão a obrigar outras pessoas a fazer? Mas já existem equipas, pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que querem trabalhar aquela pessoa ao longo de um ano e não fazer um posto isolado. Como é óbvio, o dinheiro é preciso e se for preciso fazer um posto isolado, uma coisa, uma marca que não compromete e que eu gosto e é parceira, bora lá. Mas se for para criar uma história ao longo da minha vida, então eu também tenho que estar presente, não é dar algo fechado e, olha, está aqui, está feito, pagamos-te e fazes. Não, nem me sinto muito confortável com isso, não é? Também tenho que ter a minha parte criativa. Todos os designers e toda a gente trabalha, e os fotógrafos, toda a gente faz a parte criativa. Quer dizer, o fotógrafo tem a sua forma de fotografar. Se o cliente já vem, é isto que eu quero. Sim, mas quem tirou isto foi outra pessoa, porque nós estamos a trabalhar com pessoas e cada pessoa tem o seu quesinho pessoal e isso é o que dá magia no Instagram. Obrigado, galera. Obrigado.